Tava eu DJ Pereira fumando baseado Chegou a novinha e pediu pra dar um estrago Eu falei assim, vamos fazer um acolho Dá a buceta pra nós o cu e fuma o beck todo Dá a buceta pra nós o cu e fuma o beck todo Ela sentou, ela rebolou, ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do Pereira, ela quer sentar Quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora nós dois gozou, vou bolar um pra nós fumar É o DJ Pereira tocando em todas as quebradas É o DJ Pereira tocando em todas as quebradas Tu tá louca, arugueira, tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca, arugueira, tá louca de lança, tá louca de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, esses bala na área e na água Tu tá louca, arugueira, tá louca de lança, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Tá louca, arugueira, tá louca de bala Vou botar, tu vai gostar, não vai querer parar Vou devagar, te é pra tu indo se acostumar Eu vou botar nas novinhas do Elipo que elas vão se apaixonar Com o Pereira, solta a porta, ela vai se amarrar Eu vou botar nas novinhas da Marconi que elas vão se apaixonar Com o Pereira, solta a porta, ela vai se amarrar Tão vai, tão vai, tão vai Os mano que tão passando e tão com as piranhas todas O K9 tá cantando e tá com as piranhas todas O Pereira tá tocando e tá com as piranhas todas Cachorra, cachorra, esfrega essa bunda no pau E bate a buceta na rola Cachorra, cachorra, esfrega essa bunda no pau E bate a buceta na rola E bate a buceta na rola Tu tá indo com o Marconi e mamando a tropa toda Cachorra, cachorra, esfrega essa bunda no pau E bate a buceta na rola Tava eu DJ Pereira fumando baseado Chegou a novinha e pediu pra dar uns tragos Eu falei assim, vamos fazer um acordo Dá a buceta pra nós, o cu e fuma o beck todo Dá a buceta pra nós, o cu e fuma o beck todo Ela sentou, ela rebolou Ela quicou e quicou sem parar Ela sentou na pica do chefe, na pica do Pereira Ela quer sentar Quando ela sentar na pica, senta para me instigar Agora nós dois gozou, vou bolar um pra nós fumar É o DJ Pereira tocando em todas as quebradas É o DJ Pereira tocando em todas as quebradas Tu tá louca, arugueira, tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca, arugueira, tá louca de lança, tá louca de bala Vive loucona nos baile, mas hoje a loucura é na praia Já se perde na onda do funk, se esbalta na areia e na água Tu tá louca, arugueira, tá louca de lança, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca, tá louca de bala Vou botar, vai gostar, não vai querer parar Vou devagar, que é pra tu indo se acostumar Eu vou botar nas novinhas da Marconi que elas vão se apaixonar Pereira, solta a porta, ela vai se amarrar Tão vai, tão vai, tão vai Os mano que tão passando e tão com as piranhas todas O K9 tá cantando e tá com as piranhas todas O Pereira tá tocando e tá com as piranhas todas Cachorra, cachorra, esfrega essa bunda no pau E bate a buceta na rola Cachorra, cachorra, esfrega essa bunda no pau E bate a buceta na rola E bate a buceta na rola Tu tá indo com o Marconi e mamando a tropa toda Cachorra, cachorra, esfrega essa bunda no pau E bate a buceta na rola